Em Capitão Andrade, uma ação conjunta entre as polícias civil e militar resultou na prisão de um homem pela suspeita do crime de estupro de vulnerável. Segundo as investigações, o crime era cometido contra os enteados e as filhas do suspeito. E teve outros casos absurdos no Vale do Aço. O Ivan está de volta para falar primeiro, Ivan, dessa ocorrência de Capitão Andrade. Vamos lá, Saulo. Neste caso de Capitão Andrade, o homem preso é suspeito, como você muito bem disse, de abusar sexualmente das filhas dele, que são de um antigo relacionamento e também de uma enteada. Essa ação conjunta da polícia militar com a polícia civil, como você citou, aconteceu na última sexta-feira, Saulo. Além disso, este homem também, segundo informações repassadas pela PM, tem um histórico de agressões contra as mulheres com quem ele se relacionava. Inclusive, na relação atual, há uma queixa de um descumprimento de medida protetiva. Este homem foi preso preventivamente e o celular dele foi recolhido pela polícia civil porque pode ser objeto de prova. Agora, a respeito dos dois outros casos que você citou, Saulo, são nas cidades do Vale do Aço, de Coronel Fabriciano e também Santana do Paraíso, respectivamente. Em Coronel Fabriciano, aconteceu no bairro São Geraldo. Uma adolescente de 14 anos denuncia que o padrasto dela, aliás, chegou em casa bêbado e disse que ela deveria manter relações sexuais. Caso contrário, seria abusada. Em seguida, essa menina ficou muito chateada, porém não tinha outros lugares para ir, acabou ficando na residência e, em seguida, o padrasto dela, segundo a vítima, teria a abraçado e se aproveitado dela, passando as mãos nas partes íntimas dessa moça de 14 anos de idade. A polícia militar foi acionada, o suspeito negou, mas acabou preso em flagrante. Já a ocorrência de Santana do Paraíso, como eu disse, a vítima tem 13 anos. Segundo as informações, ela teria sido abusada pelo pai de uma colega dela. Ela estava na casa deste suspeito e pediu que a colega fosse dormir na casa dela. O pai, então, demorou para dar uma resposta e, no início da noite, impôs como condição que ela ficasse sozinha com ele. Foi neste momento que, segundo a vítima, ele a obrigou a tirar uma foto e, em seguida, usou como pretexto que iria amarrar o short dela e também acabou acariciando as partes íntimas da vítima. Neste momento, a adolescente gritou muito alto, a colega dela foi até o quarto, as duas conseguiram fugir daquele ambiente e pediram uma ajuda em um supermercado. A polícia militar também foi acionada e este homem acabou preso em flagrante. Saulo, são essas as informações lamentáveis de estupro de vulnerável aqui na nossa região. Três casos aí indignantes. Verdade, Ivan.